Bom dia, Laura. A redução de recursos para a educação em qualquer país tem aspectos de uma tragédia. No Brasil e no Rio Grande do Norte, a situação aparece muito mais grave e é um senhor corte da ordem de quase 300 milhões de reais. Isso porque a matéria, ao ser votada na Câmara Federal, ela perdeu uma das características desse fundo que foi feito para manter e possibilitar o crescimento permanente da educação. Na verdade, em que parte do ICUS para a escola pública vão poder ser levados também para as escolas religiosas. É algo que vai ter, dá muito o que falar. E eu chamo a atenção para um dado importante. O Fundeb é de 2008. A então deputada federal Fátima Bezerra e a senadora Fátima Bezerra foi uma espécie de vigilante desse dinheiro. Ela voltou para o Estado e vai ter no governo dela de enfrentar perda de recursos. Foi em 2008, por exemplo, que a partir de então os salários dos professores começaram a ser valorizados. Em 2008, era de 790 que a nossa professorinha, Amanda Gugel, denunciou o Brasil. Com isso, ela elegeu e exerceu-se a vereadora mais votada de Natal em toda a história. Agora, vamos ter de novo um problema de perda de recursos. E até amanhã.